Vai colocar o do barco Ali tem dois, brinca lá Coloca o elefante dentro do barco Tá Esse é do azul Vai colocar o azul E esse elefante é qual? Qual a mamãe Vai ficar aqui Vai botar a mamãe separada do filhinho? Ah não A mamãe é doido É, mas não cabe não dentro do barco? Não Cabe, vamos dar um jeitinho Assim, ó Não, esse é a mamãe não Esse é o papai, esqueceu? É o papai É o papai e elefante Ó, coloquei E esse é a mamãe A mamãe fica junto com o filhinho Senão o barco vai afundar, não é não? Agora eu vou botar a mamãe Vai colocar a mamãe? Então coloque a mamãe Agora eu vou botar ele no barco Coloque Não, eu não sabia colocar Você não sabe? Não Então faz, titia, coloque Coloque, titia Por favor Por favor Isso, assim que é bonito O menino é educado Vamos lá Qual é o nome disso? Origami Origami E aí, o barco vai ficar parado? Você não vai botar o barco não, Pran? Bota o barco Olha lá, ó O barquinho Carregando os elefantes Tchum Vai lá Não Vá? Então Pronto? Terminou de brincar? Já pegou minha cadeira Não foi? Não Então venha Opa Opa Opa, vai lá Conta a história Conta o mamãe do barco Não Você vai embora? Eu não quero Eu quero Eu vou depois Quer levar o elefante? Quer? Quer Então leva o elefante Leva o elefante Deixa o filhinho pra mim Não Por quê? Porque eu quero Eu quero ver Porque a família tem que ir junto, né? A família é elefante Agora eu vou levar o barquinho Vai levar o barquinho também? Não Então dá tchau Tchau Aqui, ó Pra cá Vira pra cá Eu quero Eu quero